o salve família firmeza mais um vídeozão rapaziada no vídeo de hoje galera o seguinte é o miami sumi car de android né é o pick up 2 tá você não tem esse jogo corra abaixa o jogo tá o jogo lançou essa semana aí vou trazer aqui uma série de um canal tá mano o vídeo de hoje cara vou tentar andar com a moto tá isso mesmo vou tentar andar com a moto aí os próximos vídeos vai ser reformando esse carrinho tá vou reformar esse carrinho mas hoje cara eu quero tentar ligar uma motinha tá tentar andar com a motoca vamos pegar nosso carrinho aqui ó vim aqui no posto né enchi o tanque do carro coloquei gasolina também aqui no carro também ó vamos ligar o carrinho tem um vídeo no canal com ensinei montar o carro todinho tá montar o motor as peças certinha como é que liga o carro como é que anda o carro com o carro beleza no canal tem um vídeo ensinando certinho tá galera vamos descer a trava aqui ó vamos ligar o monstro opa bateu pegou não tem estresse com nós não né aí ó vou vir aqui mano não sei cadê definição né cadê cadê apertei como desse controle aqui mano bota aqui em botão aí para ver ó eu sou ver e era para ter a opção de você tá girando o celular né e tá guiando o carro não tem essa opção por enquanto né o negócio aqui de é que viragem né deixa assim a volta aqui ó vamos ligar o carro o carro acabou morrendo aqui ó tenho que dar para casa para garagem eu quero pegar a motinha para tentar andar com a moto não tô conseguindo a moto ainda velho mas o discípulo falou que liga a moto sobre aqui para o leitorino velho não tá indo errado opa calma aí calma aí e ela tem a segunda marcha ó a segunda marcha e traga obrigado em traga obrigado tchau obrigado né bota pressão no carrinho ó tem que ficar esperto você não fica enganchado com esse carro aí eu vou pegar um estadinho de barro ali ó eu vou ver tá perto tá chegando no lugar a estrada de barro um carrinho velho não tem força né velho você tá doido eu quero achar também o mercado nunca fui de mercado ainda comprar as compras para casa né velho comprar uns biscoitos uma sardinha essas coisas assim tem que ir no mercado cara aqui ó se enganchar um negócio desse aqui já era se você não tem que achar os cento pontos para mover o carro para garagem velho e aqui você passa só do primeiro então de segunda velho se você tem perdido o galão de gasolina tomar cuidado em gasolina aqui tá ouro a cara de uma da gasolina aí você não tá empalhado mesmo aqui velho você tá doido que comigo tá empalhado de novo né volta a pressão volta a pressão no carrinho ó você tá doido só de segunda marcha em tá com tanque cheio 140 mano 148 o estilo tanque do carro se não me engano se foi isso 148 estilo tanque do carrinho para ver se a br ali ó ver se a br tempo lá em casa para tentar ligar motoca quero dar um rolê de moto mas nunca ndei na moto ainda ele dá um rolê de motoca né pai rolei para motoca a ação duas e pouca já dois 14 tentar chegar em casa antes de três horas não consigo não é só andando de segunda terceira marcha também velho eu tô achando que eu vim errado aí ó será que eu vim errado rapaziada se não né Opa 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 tô vindo certo né a pontezinha ali ó tá pressão no carrinho não vou nem botar a terceira marcha só para andar de boa aqui ainda o sentador e marcha na boneca é só esperar o jogo atualizar mas melhoria sei lá novos carro né tô na espera aí Eita rapaziada quase tava ruim tô falando para vocês ó você é doido a estrada é ruim e o carro é fraco velho qualquer coisinha ele fica enganchado se enganchar esse carrinho aqui já foi tchau e obrigado hein e faz o engancho do carro não foi falar velho mano tem que tomar cuidado com essa parte aqui essa parte aqui é perigosa você não tem um jogo mano só correr na descrição e baixar seu jogo moro tá simples demais baixar o jogo leve também acho que não tá pesando nem 50 MB esse jogo não tá super leve mesmo cara super leve mesmo o jogo foi esperado por rapaziada aí ó muito tarde tá dando jogo eu tava meio por fora desse jogo velho já joguei ele já a gente joga antiguinho mas essa aqui é a beta tá uma versão nova que saiu rapaziada mano eu vou parar aqui vou ver se estou indo certo mesmo para chegar na minha casa velho deixa eu ver é tô indo certo mesmo pelo menos isso hein tô indo certinho e o carro morreu bota neutro carrinho morreu rapaz morreu não morra não meu filho funcionou funcionou aí ó tudo novo não foi a segunda marcha vai embora tchau é obrigado eu vou chegar em casa eu volto para vocês tentar ligar moto beleza já são 13 e 15 já ai já era que sorte mano que sorte em sobe ó subiu pai subiu que tá com em alta rotação né como todas uma segunda marcha aí tá com a marcha de força né primeira e segunda e pronto galera cheguei aqui em casa eu tenho que ver uma coisa mano será que tem que colocar gasolina na moto nós que tem que colocar gasolina na moto né deixa eu ver se eu consigo colocar ali a gasolina na motoca aqui está a motoca cara não sei nem para onde é que vai com essa motinha mano não solta aqui a gasolina solta aqui a gasolina deixa eu ver o que tu falou que tem que desarmar o pezinho tem que fazer não sei mais o que velho mano não sei para onde vai com essa moto aqui ó não sei para onde é que vai mesmo não achei nem lugar da gasolina velho olha funcionou rapaziada funcionou galera calma aí calma aí calma aí deixa eu guardar aqui se é gasolina e a motoca ligou rapaziada a motoca funcionou em a motoca funcionou vou colocar o capu no carro hoje também vai entrar na coisa hoje aí vai ficar nos próximos vídeos beleza a motoca ligou a motoca ligou rapaziada em seta dojo agora para o rolê de moto em tem que tirar o pezinho e ligou a motoca cadê dirigir olha aí rapaziada olha aí rapaziada primeira vez andando na motoca hein olha aí ó calma aí vamos sair daqui vamos até um grau aqui logo velho você tá doido a motoca andou rapaziada a motoca andou hein a motoca andou vou aproveitar aqui vou tirar a capa do que eu fui aqui pai eu perdi tempo não e olha aí rapaziada os dois foguetinho aí ó dois foguetinho aí do sonho em seta dojo a motoca ligou bora aproveitar vai bora para o rolê com essa motoca aqui bora para o rolê com essa motoca vou tentar comprar algumas coisas aqui para casa velho algum mantimento né velho bora aqui bora chove aqui onde é que fica o mercado velho obra obra de pintura peça de reposição compras isso a compra tá longe de mil é posto de gasolina armazém mano tá muito longe cara o lugar das compras agora lá embora vai fazer as compras aqui ó vou fazer as compras de motoca papai olha olha o ronco da lambreta família você tá doido agora que bora para o rolê né deixa eu ver aqui ó aqui é só uma marcha só né é a ré e não sei o que aqui é a cinquentinha cilindrada né não dá para me mandar um grau aqui não né não dá não você tá doido agora com o rolê de motoca hein que hora eu vou chegar lá eu não sei né olha o ronco é a braba né tô colocando pressão vixi vixi e começou lá ruim aqui já rapaziada mano aí já caí na enrascada aqui já aqui é motoca doido né que é motoca doido chama a vida real já começou em pai a vida real já começou você tá doido mano vou como é daqui um dia vai iniciar o vida real de boa tá ligado por enquanto tô conhecendo o jogo pegando a mão do jogo vai sair vida real comprando moto comprando carro beleza agora beleza agora saiu vida real pelo caminhão pelo enquanto só conhecendo o jogo mas essa semana aí saiu vida real oficial tá rapaziada a rarista tinha que esse vídeo aqui não é o vida real oficial beleza olha 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 essa motinha tem farol vai são seis e meia já aí aí ó mano eu vou Eu vou cortar caminho, velho. Eu vou cortar caminho, eu tô de moto mesmo. Motoca, cachorro doido, ó. Tá ligado, né? Motoca é motoca, rapaz. Corta caminho, ó. Aí, eu fui cortar caminho, deu, velho, ó. A moto não aguentou subir o negócio aqui, não, velho. Vamos chegar no lugar nas compras, rapaz. Ixi. Cadê o ruim aqui? Já foi? Isso aqui, abafar o quê, velho? Correr. Eita, dormi, 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 dormi. Deu sono, deu sono, deu sono. Você desmaiou de desidratação, leve. Eita, mano, eu desmaiei, velho. Desmaiei de fome, velho. Ih, minha moto ficou lá longe, velho. Deixa eu ver se eu consigo chamar a moto aqui pra casa, velho. Deixa eu ver. Mover carro pra casa, mover o jogador. Mover... Mano, mover a motoneta pra casa, 300 conto, velho. Consegui mover a motoneta pra casa. Mano, eu tenho que comprar comida urgente, cara. Eu tenho que comprar comida urgente. Eu tô sem mantimento em casa, tô sem comida. Ixi, a motoca caiu no chão, ó. Cê tá doido, deu ruim pra casa ir comprar comida. Caí de fome, não deu certo. Galera, o videozão vai ficar por aqui, morô? Deixa o like, deixa o comentário e aguarda aí. Vai sair o vídeo real pelo camelo daqui uns dias, beleza? Falou, valeu, fui! Até os próximos videozão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.